Fala galera, beleza? Jatos na área. Bem-vindos a mais uma aula do canal Aprendendo Mais a Net. Se você é novo por aqui, já se inscreva. A gente tem várias aulas sobre Photoshop, sobre temas diversificados. Vou deixar o meu Instagram no link da descrição caso você queira me seguir, caso queira solicitar um orçamento, tá? Caso queira fazer uma arte comigo. Caso você queira também tirar alguma dúvida, segue no meu Instagram. O link tá na descrição do vídeo. Vamos pra aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai criar uma arte de contrate voltada ali mais pro sertanejo. Porém, as técnicas utilizadas, aplicadas aqui nessa aula, você vai conseguir fazer pra praticamente tudo, tá? Tudo, 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 tudo mesmo. Então, vamos pra nossa aula, certo? Vou utilizar a foto hoje do Natanzinho. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou abrir o Yandex. Aliás, primeira coisa, eu vou criar o documento no Photoshop. Arquivo novo, 1536 por 1920. Resolução 300. Agora, eu vou abrir o Yandex. Vou pesquisar aqui, ó. Stage wallpaper, tá? Stage wallpaper, tá? Stage é palco, tá bom, galera? Certo? Vai aparecer aqui várias imagens tops, tops, tops. E a gente vai copiar, abrir o Photoshop, Ctrl V. Converter com o objeto inteligente e apagar alguns cantos que a gente não quer, por exemplo. Que a gente vai criar uma mesclagem de imagens, tá? Vamos mesclar várias imagens pra chegar em um resultado só, tá bom? Deixa eu até chegar em uma imagem só. Aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Copiar. Cada imagem, você imagina um pedacinho dela ali dentro da sua arte. É assim que você mescla, né? No meu curso, lá no chamativo Flyer Pro, eu detalho melhor essa técnica de mesclagem. O meu curso vai estar na descrição também, tá? Pra você aprender. Eu detalho melhor como que eu enxergo cada imagem, tá? Pra estar fazendo essa técnica aqui. Basicamente, consiste em você mesclar imagens. Mas você tem que olhar... Essa aqui não tá... Guardar, nem copiar. Carregar a imagem. Ah, é do Facebook. Copiar, agora vai. Mas você tem que saber olhar a imagem. Tá do jeito certo, tá, galera? Acho que... Beleza. Vou vir aqui em cima de tudo. Colocar aqui, ó. Matiz e saturação. Selecionar a opção colorir. Tá? Ó. Bacana, né? E aqui tudo já virou uma imagem só. Eu vou ver aqui. Ok. Eu vou jogar aqui um... Curvas. Beleza. Vou pegar aqui a imagem dele. A primeira foto. Ela já tá recortada, né? Mais ou menos aqui. Vou pegar essa daqui. Ó. Clica no lado direito do mouse e virar horizontalmente. Vou colocar essa aqui mais ou menos aqui. Aqui atrás. Ctrl U. Tirar toda a saturação dessa. Aliás, vamos fazer isso pelo Camera Raw. Então, filtro. Filtro do Camera Raw. Vamos retirar a saturação para ficar preto e branco. Aumentar a claridade. Aumentar o contraste. Beleza. Criar aqui uma máscara. E apagar com o meu brush macio aqui a parte de baixo. Vou dar uma mesclada aqui. Vou pegar agora essa outra. Virar horizontalmente também. Certo? E fazer o mesmo processo. Fazer o mesmo processo aqui, ó. Tirar a saturação. Aumentar a claridade. E o contraste. Ok. Beleza. Olha só. Vou pegar as fotos. As três. Puxar mais para cá. Só fazer um teste aqui, ó. Certo. Está na pasta. Vou colocar aqui fotos. Vou dar um Ctrl J nessa pasta. Dá para duplicar ela. Ctrl J. E a pasta de baixo. Vou colocar ela no modo dividir, tá? Olha só. Coloca no modo dividir. Fica uma... Gera uma espécie de luz ali, né? E aí. O que eu vou fazer? Vou criar uma máscara. Nessa aqui. E vou apagar essa parte de baixo. Vou criar uma nova camada em branco. Em branco aqui atrás. Pegar aqui essa cor. Vou selecionar. Aqui mais ou menos. E a gente dá umas leves pinceladas aqui, ó. Modo de mesclagem. Vamos ver. Sobre a posição linear. Beleza. Pegar uma cor um pouco mais branca. Aliás, um pouco mais clara. E colocar aqui nessa região. Agora. Em cima das fotos aqui, ó. Da camada principal. Vou vir em FX. Brilho interno. E selecionar uma tonalidade que a gente esteja usando aqui. Vou só diminuir um pouco o tamanho. Você vê quanto mais se aumenta o tamanho, mais entra a luz. E menos aqui, ó. Para ficar uma espécie de linha ali, tá? E vou... Abaixar a opacidade. Fica comum. Deixa eu ver. Ok. Vou vir aqui no nome brilho interno. Clico no lado direito do mouse. Criar camada. Separando, assim, esse brilho das minhas fotos principais. Só que eu não quero ele em todas as áreas. Nota que aqui a parte de baixo está pegando luz. O que não é a intenção. Então, eu vou criar uma máscara. E apertar Ctrl I nessa máscara. E agora eu vou pintar a máscara. Fazendo que o efeito pegue somente onde eu pinto aqui, tá? Beleza. Agora sim, a gente vai agrupar tudo isso aqui. Fotos. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Puxar um pouquinho para cá. Tá vendo aquela parte da luz? Beleza. Agora, eu vou abrir a pastinha aqui. De design. Para ver se eu encontro alguma espécie de luz. Que a gente está utilizando ali. Ok. Isso aqui está bacana. Ctrl I. Colorir. Como que faz isso aqui, ó. Segura o Alt, clique e puxa, tá? Já vai duplicar já. Segura o Alt, clica e puxa. Olha só. Deixa mais ou menos aqui. Vou segurar, ó. Eu agrupei os três. Vou segurar Alt, clicar e puxar. Ctrl T. Dá um OK. Clica no lado direito do mouse. Virar horizontalmente. Duplicou aqui para mim. Vou agora, ó. Tá vendo que ele está passando aqui embaixo? Está estranho? Vou criar uma máscara e vou apagar essa parte aqui de baixo. Basicamente. Beleza? Agora, eu vou pegar... Falei igual a Portela, né? Agora, vocês vão ver... Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma máscara nas fotos aqui e vou apagar aqui também, tá? Deixa mais ou menos assim. Certo. Deixa eu só fazer um teste. Eu quero aqui... Aqui, mais ou menos. Beleza. Vou pegar... Vou vir em pesquisa de cores e vou colocar uma pesquisa de cores aqui, ó. Deixa eu ver... Deixa eu testar aqui para ver qual que vai... Combinar legal. Vou abaixar a opacidade. Tem que ser algo que combine com a nossa proposta. Olha, foi esse aqui ou esse? Bem fraco. Tipo, 10%. Pronto. 10% meio que nem pegou, né? Aqui. Vou aplicar aqui, ó. Equilíbrio de cores. Puxar um pouco para o rosa. Um pouco para o azul aqui. Vamos ver as realças aqui, o que a gente faz também. Beleza. Filtro de fotos. Vou colocar um filtro de fotos aqui também. Ó, você vem aqui, ó. Filtro de fotos, tá vendo? Escolhe aqui uma cor. Mas bem que tem vários aqui, ó. Blue aqui, ó. Ou violeta. Hum, vamos ver. Blue. Maneiro. Beleza. Vou agrupar aqui com o filtro. E aí, galera, é o seguinte. Um outro detalhe aqui, ó. Aqui eu vou criar uma nova camada em branco. Vou deixar essa cor mesmo. Aquela cor ali, ó. Aquela cor quase opaca, tá? Só que está dentro da palheta de cor ainda. Eu criei aqui meio que uma luz atrás dele para... Para aqui. Para distanciar essa foto principal das duas fotos. Vê como que tem isso aqui, olha. Elas estão coladas e aqui ele cria um distanciamento, tá? Vou até deixar mais opaco aqui essas outras. Distanciando assim ainda mais. Na camada do filtro, eu também vou colocar uma curva, tá? Curvas. Puxando esse parâmetro um pouco para cima. Esse aqui é um pouco para baixo. Esse aqui é um pouco para cima. Beleza. Vou colocar o nome agora, Contrate. Contrate. O nome dessa fonte aqui é a Tusker, tá? Tusker grotesque. Para shows e... O I eu vou colocar assim, né? Que ele é mais... Mais artístico. Contrate. Contrate para shows e eventos. Vamos colocar aqui embaixo a agenda. Agenda. Mês. Agenda aberta. Março. Mês de março. Mês de março. Contrô T. Agenda aberta. Mês de março. E tal. E aqui seria o número, né? A gente pegaria aqui um retângulo arredondado. Tiraria o preenchimento. Deixava só a borda. Faz isso aqui. Vai abrir as propriedades do retângulo. Você arredonda as bordas. Colocando ali 120, por exemplo. E aqui você pode colocar o número. Tipo. Número fictício aqui só para... E aí a gente pegaria aqui também, para colocar, o logo dele. Aqui, ó. O logo, galera. Já dá para a gente colocar aqui algum estilo, tá? Beleza. Aqui nessa parte de baixo aqui, a gente pode fazer aquele sombreamento. Que eu gosto muito de usar, né? Contrô T. Ó. Faz isso aqui. Deixa aqui atrás. Ok. Aí a gente pega para finalizar, aquela textura de ruído, que a gente sempre usa. Aqui, ó. Divisão. E cria o efeito que eu estou usando muito no... Calma aí. Eu quero tirar esse excesso de rosa, tá? Da cara dele. Acho que sei lá do cor. Beleza. Ó. Curti mais esse resultado aqui. E aqui Pegue o meu brush Só que A arte ficou toda puxada pro rosa Não quero, Ctrl I Nesse filtro de fotos E vou pintar onde eu quero que pegue esse filtro de fotos Beleza Vou pegar aqui o meu brush Vou pintar algumas áreas aqui Modo de mesclagem de visão E é isso Tá pronta a nossa arte Beleza Vou puxar isso aqui mais pra cima Se eu te ajudei de alguma forma Já sabe Deixa o like Deixa um comentário Comenta de onde você está assistindo Eu gosto muito de saber de onde O pessoal é Às vezes comento Pessoal de Moçambique Pessoal do Maranhão Pessoal de um monte de lugar Então deixa um comentário Pra eu saber de onde você está assistindo o canal E um abraço Nos vemos nas próximas aulas Tá bom?